A Tela Um mundo vazio Sem curvas, pontos e traços Sem amor e sem aventura O homem envelhece e desbota Na parede é só uma moldura Não ri, não canta e não chora Rodando a roda gigante A vida gira e volta O antigo se torna infante A felicidade bate a porta Um rabisco reproduz Poesia bailando em melodia Nos jardins, sombra e luz Tons sobre tons em harmonia Da mistura Da paleta ao pincel Tons de azul E amarelo no céu A tardinha enche de graça Com cores Os contornos da praça Um piano completa o tema Lua branca sem desafio Posso até escutar a cena Quem toca ao fundo é o violino E tudo que ainda falta Um beijo apaixonado Para a pintura ter alma Eu e ela Um casal enamorado Da mistura da paleta ao pincel Tons de azul E amarelo no céu E amarelo no céu Enche de graça Enche de graça Com cores Os contornos da praça More atentas do pincel Crescente de graça A cidade de graça Legenda Adriana Zanotto